Música 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 . 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 O que é o que é o que é? Obrigada. no morri to one lia foi não we don't come to this I had a stick with it again when I can't watch a day they'll do that can do it and all of the city it can not can do some of the component management and can don't see in the e então nos convidou o nosso o nosso país. Nosso nome é o nosso país. Nós temos que nos convidá-lo aqui. Nós temos que nos convidá-lo para nós. Nós temos que nos convidá-lo. Heria- codor insightful é verdade. To不對, após som o governo da empolda. H soa a societal sagrado aprende. declaro música. ��은 pacifera. Então, apenas foda a program de advogos favorecer ocorrem. Sua doutora, asemória e asacio do conceito normal. Desta que nos cham surge de mandatlles. O que é o que é o que é? E aí Então, o que você quer ter pegueiro com o problema de pessoas, o que está feito, onde você pode fazer um aprendizado para eles, porque não há mais mudança. A verdadeira você pode fazer o que você pode fazer isso. A gente jálessly está pensando na hora. A gente já está fazendo isso. A gente já estava nos devolvendo estudar um aprendizado. E nós nãopanemos a fazer isso. Nós iremos a noção. te lua oum te lua, in te fung mea lua o inpo e higun. Mangulak tica in kan inusak na, ane ya, kan kemã em fosetem, te gã tem kan lãm le tui na, Forung for Social Development of Mara Lehm, ane ya, Telai, a vi pa kan te e, ou, telai le, helai a mara, Há um bom dia com o meu coração que eu não tenho, que tomei o meu coração de novo entre eles, quando se tonguiu, quando a gente quer falar, que estou me acostumando, com meu roubinho. Eu quero te responder, que eu quero te ver, eu quero te ver o que eu não tenho. Eu quero te ver também com a gente na minhaca, que eu quero te ver. A nossa mãe, você pode me ver com a gente. Então eu quero te ver O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? Bom dia. 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 D生, o quarto de sua escola, como o Instituto da UFSS, oанием da UFSS, o ano que foi o direito. Foi o direito ao direito da UFSS, ainda não foi o direito da UFSS. É o direito da UFSS, me para cair no exoficiativo. O direito da UFSS, ao direito da UFSS, ele não foi o direito de serMA. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, gente, a gente não vai no nosso espaço, não vai ter um lugar. Engiores por todos os locais, o pessoal, o oficial, e os estudantes, os estudantes, para o RTI, Então, nós vamos fazer um trabalho para a gente, o que a gente vai fazer com o governo. O que vocês podem fazer com o apoio da nossa área. Mas, eu estou falando sobre isso. Nós vamos fazer isso aqui. E nós vamos fazer isso aqui. E nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso aí. Obrigado.